Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é usando produtos da Ramona Cosméticos Essa é a segunda parte do vídeo, a primeira parte foi de preparação de pele e essa é a maquiagem dos olhos e dos lábios Eu espero muito que vocês gostem, pra acompanhar o passo a passo é só continuar assistindo o vídeo Vou começar com esse quinteto de sombras que eu fiquei apaixonada por ele Ele é o número 01 Gente, ele tem cores lindas, mas eu vou começar com esse aqui que é um begezinho Vou pegar com um pincel bem fofinho Ele na verdade tem um tom um pouquinho rosado e tem um pouquinho de brilho Então eu vou pegar só um pouquinho dele pra aplicar aqui abaixo da sobrancelha Já vou aproveitar ele, gente, quem viu o meu último vídeo, né, que foi de preparação de pele Viu que eu falei que essa marca não tem ou pelo menos não me enviou iluminador Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mesmo tomzinho com esse mesmo pincel E vou dar uma iluminada aqui, ó E agora como precisa de esponjinha, eu vou pegar esse tom de dourado Que é a coisa mais linda Gente, eu tô muito apaixonada por esse dourado Olha só, vocês vão ver, eu não apliquei nenhum primer Só tá aqui a base que eu apliquei na preparação de pele E olha só, eu vou aplicar aqui no cantinho interno E até metade da pálpebra Gente, olha que cor linda E super pigmentada Sério, eu estou aprendendo Olha isso, gente, é muito pigmentada Sério, é super macia, sabe? Ai, amei Com o outro ladinho do pincel eu vou pegar esse tom de verde E vou aplicar no rest... Opa No restante aqui, ó, do olho Gente, olha como essas sombras São pigmentadas, sério Eu tô apaixonada por essas sombras Eu não vou ultrapassar o côncavo, tá? Que depois a gente vai aplicar o marronzinho de leve E aqui, ó, eu faço aquele degradê, ó Pra não ficar nada marcado Agora eu vou pegar, ó, esse outro tom de verde Que é o verde mais escuro E vou aplicar por cima desse outro verdinho Volto com um pouquinho desse dourado aqui no meio Na verdade, eu já tinha no pincel Com o pincel fofinho, um pouquinho mais preciso Esse aqui é o da Dyson, o número 18 Vou vir nesse tom aqui, que é de azul marinho Só um pouquinho dele pra dar uma escurecida aqui, ó Só no cantinho interno Ele vai meio que funcionar como se fosse o preto, sabe? Mas é bem pouquinho Ele na mistura com o verde, na verdade, vai ficar como se fosse um outro tom de verde, sabe? É bem legal E agora eu vou usar esse quarteto de sombras Esse aqui é o número 01 E ele tem essas cores neutras Esse aqui também me apaixonei, você sabe que eu adoro cores neutras Tem três tons de marrons e um beijinho E agora, gente, eu vou pegar um pouquinho de cada marrom Literalmente Fazer uma misturinha aí deles E vou aplicar no côncavo Começo aqui, ó, no canto externo E venho pro côncavo Esfumando Todas as sombras são bem fáceis de esfumar Gostei bastante disso Agora eu vou aplicar o delineador líquido Que diz que é resistente à água Gente, eu vou tentar fazer o delineado aqui com vocês Não, não tem nada pra me apoiar aqui Mas eu vou tentar pelo menos o comecinho Pra vocês verem como que ele é pigmentado Deixa eu tentar focar aqui Tá vendo como ele é pigmentado? Eu sou daquelas que eu não consigo falar e fazer o delineado ao mesmo tempo, tá? Eu falo, eu faço o delineado Agora eu vou aplicar o lápis preto para olhos Eu achei ele bem pigmentado também, ó Tá vendo? Não é difícil assim de passar Vou vir agora nessa sombrinha aqui, ó, mais clarinha E vou pingar só um pouquinho nessa aqui, mais escura E vou esfumar aqui embaixo dos olhos E vou vir nessa sombrinha beige E vou aplicar aqui, ó, no cantinho interno Agora eu vou aplicar a máscara modeladora para cílios E ela tem esse aplicador aqui, ó Eu achei, gente, que assim Ela literalmente modela, sabe? Ela não faz muita coisa nos cílios Ela dá uma modelada E só, assim Quem não gosta dos cílios muito power Vai gostar dela E eu acho ela legal para o dia a dia, sabe? Quando a gente não quer uma coisa muito wow, sabe? Aí é legal usar ela E o batom, gente? Eu poderia ter aplicado qualquer um dessas 500 melhores cores aqui Que eles me enviaram Eles me enviaram todas as cores de batons líquidos mate deles, né? Que são 16 cores Aqui, ó Mas vai ter um vídeo específico só mostrando esses batons Mas para quem já está curioso para saber as cores Corre lá no meu Instagram Que é a Coisa de Jéssica Que eu postei uma foto com cada batonzinho nos lábios, tá? Então para quem estiver curioso, corre lá no Instagram, tá? E esse daqui que eu resolvi colocar, gente É o que eu estou apaixonada Que eu já usei várias vezes Esse batom eu estou usando muito, assim E esse aqui é a cor vinho Ok Ele não é nada de vinho Ele é como se fosse um rosê, sabe? Ele é muito lindo Ele está secando ainda Está quase sequinho E ele é bem facinho de aplicar Tem uns que eu confesso Mancha um pouquinho Mas isso aqui é muito fácil de aplicar E eu estou apaixonada, sério Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado Se ainda não viu o primeiro vídeo de preparação de pele Com os produtos da Ramona Eu vou deixar o link aqui embaixo Para vocês Corre para ver que está bem legal também Que é mais uma dica, né? De produtos nacionais e baratinhos Que eu sei que vocês adoram Que eu também adoro Que todo mundo ama E todo mundo fica feliz Blá, 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 blá Mas é isso, gente Não esquece de ficar no gostei Se gostar desse vídeo Se inscrever aqui abaixo no canal Se ainda não for inscrito E me acompanhar nas redes sociais, tá? Ah, não esquece de ficar lá no blog Que eu vou deixar ali Todos os produtos usados Tudo certinho para vocês E vou ver também algum lugar que vende, tá? Porque eu realmente não sei Vou ver algum lugar confiável que venda E vou deixar também lá no blog para vocês, tá bom? Então é isso Eu guardei a resenha de tudo Me conte aqui embaixo O que vocês querem ver a resenha primeiro Também isso é muito importante Para eu ter uma noção Por onde eu começo Que eu estou meio perdida ainda, sabe? Mas é isso, gente Até o próximo vídeo Um beijo Tchau